Você acompanha Jornal da Rede Alespe. Bem pessoal, esse é o Jornal da Rede Alespe, aí no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. A agência de notícias France Press divulgou que a Europa chegou aos 3 milhões de casos do novo coronavírus em todo o continente. Mais da metade desses casos foram registrados na Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália. Até o momento, são mais de 15 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo desde o início da pandemia. A parte europeia da Rússia é que tem o maior número de casos no continente. No total, já são quase 800 mil casos confirmados e 12.892 mortes pela Covid-19. Em seguida, aparece o Reino Unido, Espanha e Itália. A agência também divulgou que esse número de casos e óbitos refere-se apenas a uma fração do número real, já que muitos países não fizeram atestagem em massa, que pode causar aí subnotificação. Bem pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Flávio Yoshida, que é advogado tributarista. E ele nos fala aí sobre a situação de pagamento de ISS e ICMS. Boa tarde, doutor Flávio, seja muito bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, boa tarde, Luciano, Priscila, todos que nos assistem. Doutor, como é que está a situação em relação ao ISS, ao ICMS? O que a pandemia trouxe de novidade e medida provisória, porque temos várias medidas provisórias aí? O que a gente tem de novidade nesse setor e o que o empresário deve fazer? Bom, na verdade, em relação ao ICMS e ao ISS, as medidas que foram tomadas para alívio dos efeitos da crise econômica gerada pela pandemia foram a prorrogação do vencimento desses dois impostos para as empresas optantes pelo Simples Nacional, para micro e pequenas empresas. Foram prorrogados os recolhimentos de três meses, aqueles que venceriam em abril, maio e junho, por 90 dias. Pelo Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, elas recolhem uma série de tributos de forma única, com uma alíquota única centralizada. Incluem tributos federais, além do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Os tributos federais também foram prorrogados, porém por um prazo maior de 180 dias, de seis meses ao invés de três. Então, a situação agora é que essa prorrogação que foi feita de 90 dias, o prazo já encerrou para o primeiro mês. Então, agora em julho, no último dia 20, as micro e pequenas empresas já tiveram que pagar o imposto que foi prorrogado de abril. Então, pelo que você está falando, o empreendedor deve pagar a soma dos três meses de uma vez. Como que vai ser feita essa cobrança? Certo. O Simples tem um vencimento mensal e foram prorrogados três meses por 90 dias cada. Então, na verdade, a cobrança não é ao mesmo tempo dos três meses, mas começou esse mês em relação a abril, mês que vem o do mês seguinte e depois em setembro de junho. Então, na verdade, por três meses vai haver o acúmulo de dois pagamentos. O do próprio mês que não foi prorrogado e aquele que foi prorrogado 90 dias antes. Então, agora no último dia 20 de julho, os empreendedores pagaram o ICMS ou ISS de abril, mais o referente a junho, cujo vencimento original já era julho e nunca foi prorrogado. Então, são três meses com um recolhimento duplo, por assim dizer. Doutor, a ampliação aí do prazo para o pagamento desses impostos, de fato ajudou o empreendedor, o trabalhador, o empregador, aliás? Ajudou em certa medida. A prorrogação em si é positiva, certo? Ela é boa porque dá fôlego aos empreendedores, permite que eles aloquem os seus recursos com gastos mais importantes, aqueles que afetam diretamente suas atividades. Então, por exemplo, para o pagamento de empregados, de fornecedores, para a realização de investimentos ou de adequações necessárias para deixar os negócios prontos para essa nova economia que surgiu com a pandemia. Então, a prorrogação é boa porque dá alívio aos fornecedores. Eles deixam de pagar os tributos e podem gastar com outras coisas mais importantes. A questão é que o prazo foi insuficiente. Os 90 dias já se passaram e a gente ainda está longe de ver o fim da crise da pandemia. E aí, como que fica? Porque, pela previsão, a gente vai ter problemas até o fim do ano. Existe uma previsão um pouco menos otimista que diz que o Brasil vai ter problemas com contágio, disseminação, mortes ainda elevadas. Isso até novembro e a epidemia por aqui deve acabar lá pelo final de dezembro. Como é que o senhor vê essa possibilidade e o que os empreendedores, os empregadores devem fazer? Bem, realmente as perspectivas não são boas, como você bem colocou. Os empreendedores têm que, na verdade, prestar atenção nas regras colocadas pelo governo para, na medida do possível, cumprir os prazos, evitar o agravamento da situação pela imposição de multas, enfim, de outras sanções pelo descumprimento das obrigações. Ao mesmo tempo, procurar entidades representativas do setor, enfim, se mobilizar no sentido de tentar obter mais auxílio por parte do setor público. Na esfera federal, o alívio foi um pouco maior, foi por seis meses. Então, por hora, por exemplo, nesses tributos ainda não passaram a ser recolhidos, mas, mesmo nesse caso, provavelmente, uma vez que a data de recolhimento chegue, a crise ainda vai estar ocorrendo. Existem contribuintes que buscaram o judiciário para tentar obter uma prorrogação dos tributos, porém, é uma medida que não é ideal, né? Primeiro porque a maioria das decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo foi contrária aos contribuintes, né? O entendimento foi de que não é papel do judiciário prorrogar o pagamento de tributos, enfim, instituir políticas fiscais. E, por outro lado, para aqueles contribuintes que conseguiram decisões favoráveis, geram um tratamento não isonômico, né? Você tem contribuintes que conseguem, outros que não. O acesso ao judiciário é custoso, então, para as micro e pequenas empresas é mais difícil. Então, realmente, o ideal é que as medidas de socorro partam mesmo do governo. Quais aí os impactos para as empresas e para a economia diante desses prazos? É o que eu te perguntei, né? Você acabou de falar essa questão. Que outras medidas o governo pode desenvolver na área tributária para diminuir os impactos da pandemia para o pequeno e médio empreendedor? É, a prorrogação do recolhimento, na minha opinião, é realmente a melhor medida. Por quê? Ao mesmo tempo em que ela dá um alívio para o empreendedor, ela garante a arrecadação no médio e longo prazo, né? Qualquer medida de redução de tributos, seja uma isenção, uma anistia, ela depende de lei, depende de observância da lei de responsabilidade fiscal. Então, há necessidade de que haja uma estimativa dos impactos orçamentários, definição de medidas compensatórias. Então, ela é muito mais difícil e demorada, né? O Poder Executivo sozinho não tem meios para adotar esse tipo de medida. Então, eu acho que o mais desejável seria que as medidas de prorrogação fossem estendidas por mais período, por um período maior, e que uma vez que o prazo se encerrasse, o recolhimento se desse de forma parcelada, justamente para evitar esse recolhimento acumulado. Então, que pode acabar gerando um efeito inverso para os empreendedores, né? Você dá um fôlego por algum tempo, mas depois tem uma cobrança muito maior, quer dizer, é perigoso, né? Aumenta o risco de que os empreendedores não consigam fazer os pagamentos, enfim, tenham que encerrar as suas atividades, e isso pode agravar a crise ainda mais, gerar um efeito sistêmico, né? Tá certo. Gostaria de agradecer ao doutor Flávio Oxida, que é advogado tributarista, né? Falou aí sobre a situação do ISS e também do ICMS. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alespe. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Ótima semana. Bem, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Tomás Chaves, ele é advogado e nos fala aí sobre a situação de guarda compartilhada na pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutor Tomás Chaves. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, fala um pouco para a gente sobre essa questão da guarda compartilhada nesse momento, né? Isso tem sido muito discutido aí nos últimos tempos, né? Quer dizer, a criança vai para uma casa, vai para outra, a gente ainda está em período de isolamento social. Como que fica essa situação? Exatamente, né? A gente tem uma plataforma que esclarece as dúvidas jurídicas dos cidadãos. Zé Adúbio. E nessa plataforma, a gente percebeu um crescimento pelas buscas pelo tema guarda compartilhada. Então, a gente foi procurar entender o porquê desse crescimento é justamente pelo fato de a guarda compartilhada, ela permite que os pais criem igualmente os filhos. Então, um fica com o filho num dia, outro fica com o filho no outro, ou então um fica uma semana, o outro fica uma semana, e os dois participam ativamente dessa criação dos filhos. Acontece que, durante a pandemia, esse trânsito da criança de uma casa para outra tem preocupado alguns pais, né? Principalmente aquele que fica inseguro em relação ao comportamento do seu ex-cônjuge, por exemplo, se aquela pessoa está se cuidando também, está tomando todas as medidas preventivas. Existem também os exemplos onde uma das partes reside com os pais, né? Então, os avós da criança. Então, você pode estar levando o vírus de uma casa para outra. Então, realmente, por esse motivo, esse tema foi mais buscado na nossa plataforma. E aí, o que fazer? Pois é, o ideal, tudo que diz respeito a filhos, o ideal é que se chegue num consenso, né? Que você negocie alguma coisa com a outra parte. O que a gente percebe é que muitas pessoas ficam por um período maior com aquele filho, né? Então, elas cumprem ali uma espécie de um período de isolamento, e depois o filho vai ficar com outro pai e fica por um período maior também, e tenta cumprir ali um período de isolamento. Ou o que a gente tem visto também é o amplo uso dessas ferramentas, né? A gente está hoje aqui em uma delas, para esse contato, para que esse contato aconteça virtualmente, né? Que nesse momento ele não aconteça presencialmente, mas que ele possa continuar acontecendo virtualmente. E aí, caso realmente você não chegue em um consenso, né? Com o seu cônjuge, e aí muitas vezes a gente vê a pessoa recorrendo ao Poder Judiciário e vê juízes decidindo, às vezes, pela suspensão da guarda ou pela suspensão do direito de visita, quando for o caso. Então, é isso que a gente observou aí. Existe alguma medida emergencial para resolver questões relacionadas à guarda compartilhada na quarentena, né? Você acabou de falar disso agora também um pouco, né? Somente quando um dos pais mantém contato com a criança e outro utiliza comunicação por videoconferência e ligações, né? Teve algum caso aí dos pais desobedecerem o que é estabelecido? Como que age nessas situações? A gente ainda não observou nenhuma, né? A nossa plataforma, ela recebe casos jurídicos. A gente não observou nenhuma queixa nesse sentido, nenhuma consulta nesse sentido de descumprimento das obrigações. Mas o que pode ser feito é sempre que se procure o Poder Judiciário. Principalmente para as questões urgentes, o Poder Judiciário, ele não parou, né? Diferentes estados estão com diferentes situações em seus poderes judiciários, mas para questões urgentes, ele continua, os tribunais continuam funcionando normalmente. Então, a nossa orientação é, é uma questão urgente, uma vez que é o interesse de uma criança que está envolvido, que se procure rapidamente ali o Poder Judiciário, através da defensoria pública ou através da contratação de um advogado. Existem casos de pessoas que possuem a guarda de criança se aproveitarem da situação para impedir o contrato do outro com os filhos, né? Aquele caso do pai que põe o filho no meio da briga entre o ex-casal? Existe muito. É a questão da alienação parental, né? Quando um dos pais fica tentando denegrir o outro para a criança ou impedindo ali o convívio. Então, muitas vezes, por um motivo de vingança, por um motivo de raiva, por não aceitar a separação, uma das partes acaba envolvendo a criança na questão e denegrindo, né? Provocando essa alienação parental, provocando naquela criança a sensação de que o pai ou a mãe não se interessam por ela, ou não gostam dela, ou não é uma pessoa bacana. Então, nesse momento de pandemia, todas as questões estão muito agravadas, né? As pessoas estão mais à flor da pele, estão ali num convívio um pouco forçado em alguns casos. Então, a gente realmente percebe uma amplitude aí dessa problemática de guarda dos filhos em decorrência da pandemia. Que outras orientações você, doutor, pode passar aí para pais nesse momento aí, né? Com essa questão, que é uma questão muito importante para os filhos, né? E para a família, de uma maneira geral. A minha orientação é sempre procurar a conciliação. Eu acredito que o direito, atualmente, a advocacia, ela não visa o litígio. O litígio tem que ser a última opção. Por que ele vai custar dinheiro? Por que ele vai tomar tempo? Por que ele vai ocupar o poder judiciário com algo que poderia e pode, muitas vezes, ser resolvido o diálogo? Então, é até engraçado um advogado falar isso, mas é uma grande verdade. A gente tem que buscar primeiro a conciliação, o diálogo, o acordo, para aí depois, sim, caso não tenha jeito, você procura uma plataforma como o Dub, ou você procura um advogado, ou você procura a defensoria pública. Mas o ideal é a gente realmente fazer um acordo, e isso atende os interesses, né? Quando a gente faz um acordo, a maioria das partes envolvidas saem satisfeitas. Tá certo. Gostaria de agradecer, doutor Tomás Chaves, que falou aí sobre, o prazer é nosso, sobre a situação da guarda compartilhada aí durante a pandemia do coronavírus. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. De nada, estou à disposição, gente. Um abraço. Tá certo. 2h25, né? Nós continuamos aqui no Jornal da Rede Alespre. Vamos aqui. O Jornal da Rede Alespre, na luta contra o coronavírus, fica por aqui, mas não se esqueça. Você quer dar sua opinião ou sugestão, ou algum tema, ou algum assunto, liga para a gente aí no nosso WhatsApp, o telefone é 11 984578129, deixa aí sua mensagem. E lembre, isolamento social, uso de máscara, álcool gel e lavar muito bem as mãos. São práticas importantes aí para a gente vencer o coronavírus. Esse é o Jornal da Rede Alespre, 5 horas de programação ao vivo. Um ótimo dia a todos. Obrigado pela audiência. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespre. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.